Fala Big Geeks! Galera, não percam a conta, hein? A Realme chegou aqui no Brasil em 2021 e eles já estão no seu quarto aparelho. Depois do Realme 7, Realme 7 Pro e Realme 7 5G, temos um representante da oitava geração da linha Realme. Estou aqui com o Realme 8 Pro e eu recebi esse aparelho antes do seu lançamento aqui no Brasil, então ainda não sei qual será o seu preço por aqui, mas fica a torcida para que ele chegue com um valor bem interessante. Boas características? Com certeza ele tem, trazendo tela Super AMOLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD+, chipset Snapdragon 720G, 8GB de RAM, 128GB de armazenamento, bateria de 4.500 mAh com carregador de 50W na caixa e ele ainda traz 4 câmeras traseiras com um grande destaque no seu sensor principal que agora tem 108MP. Nesse vídeo aqui a gente vai conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões e com direito unboxing raiz. Ele ainda está lacrado e eu vou conhecer o conteúdo junto com vocês. Mas antes, só quero pedir para você, caso você goste dos vídeos aqui do Brasile Geeks, já vai clicando no botão do like aí para ajudar o canal a continuar crescendo e você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torna-se de geek você também. Então está aqui ó, conforme eu falei, estamos com o aparelho lacrado, aqui as principais características, essa versão está com as informações em espanhol, mas o Realme 8 Pro, quando chegar aqui oficialmente no Brasil, terá as informações em português e também o carregador no padrão brasileiro. Acredito que aqui ele não deve estar no padrão brasileiro, mas a versão final com certeza estará. Então vamos aqui chacoalhar e ir para a nossa tradicional chacoalhada para conhecer o conteúdo da caixa. E olha só, aqui temos esse envelope com a ferramenta de emoção do SIM card, uma capinha que costuma sempre vir nos smartphones da Realme, com a tonalidade de fumeira um pouquinho mais escura e aqui um guia rápido. Ele está em inglês, mas lembrando mais uma vez, a versão nacional virá em português. Aqui temos o aparelho, opa, veio tudo junto aqui na caixa. Essa aqui é a versão na cor, acho que é azul, eu não olhei, depois eu vou olhar qual que é a versão certinha. Mas está aqui, vou deixar ele de lado e depois a gente olha com mais calma. Aqui temos o carregador SuperDart de 50 watts, enorme, né? Diga-se de passagem, e ele está no padrão americano, mas lembre-se que a versão nacional virá no padrão brasileiro. E aqui temos o cabo USB numa ponta e o USB tipo C na outra ponta, cabo bem reforçado e, por fim, mais nada na caixa. Olha só, galera, aqui na caixa está dizendo que a cor é azul infinito. Está aqui mostrando a cor para vocês. Então vamos conferir o aparelho para a gente ver se é essa cor mesmo, né? Olha só. Ah, isso mesmo, é uma cor bonita, bem diferente. E está bem destacado aqui o Dare to Leap, né? Deixa eu tirar essa etiquetinha. O acabamento é em plástico, pela textura eu já consegui notar, mas isso é comum nos smartphones da Realme. Eles simplificam no tipo de acabamento, mas ainda assim os smartphones costumam ser bem chamativos, muito bonitos. E é o que acontece aqui com o Realme 8 Pro. Galera, particularmente achei muito bonito. Essa tampa traseira e as bordas são feitas em plástico, mas reparem que as bordas têm um grafismo um pouquinho diferente. Parece até um metal fosco, mas é plástico. Olha, galera, gostei mesmo do visual desse aparelho, olha só. Acho que aqui dá para ver muito bem que ele tem uma espécie de plástico fosco com uma outra pintura por baixo. Além de mostrar esse efeito diferente aqui, achei que está bem estiloso. Gostei, hein? Curti, curti bastante. Deixa eu tentar ligar o aparelho. O Realme 8 Pro, além da capinha, ele também traz uma película pré-aplicada. Então, não só o corpo do aparelho, mas a tela também já vem com uma proteção extra aqui. E ele é um aparelho compacto, tem uma tela de 6,4 polegadas, então não é extremamente grande para os padrões atuais. É um aparelho fino também, ele tem 8,1 milímetros de espessura e um peso total de 176 gramas. Vamos dar uma olhada aqui na bandeja? Olha que legal, ele traz três slots, permitindo utilizar simultaneamente dois chips, mais um cartão de memória. Aqui na parte superior nós temos o microfone, na lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga. Estou apertando aqui alguma tecla sem querer. E na parte de baixo temos o alto-falante externo, a entrada USB tipo C, microfone utilizado para as ligações e a entrada para fone de ouvido. Eu acredito que esse aparelho não tenha áudio estéreo, pelo menos eu fui procurar as informações sobre ele e está constando que o áudio é mono. Mas daqui a pouquinho a gente tira a prova e faz o teste. Aqui mostrando a tela do Realme 8 Pro, temos um display AMOLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD+, 2400 x 1080 pixels e com taxa de atualização de 60 Hz a padrão de mercado. Aqui mostrando os ângulos de visão que são muito bons e também temos bordas finas, tanto aqui na parte superior quanto na parte inferior, apesar dela ser um pouquinho mais espessa. E a câmera frontal fica aqui nesse furo no canto da tela, então com isso temos um bom aproveitamento aqui da área frontal. Reparem que já temos uma película pré-aplicada aqui junto à tela. O Realme 8 Pro já vem de fábrica com o Android 11, aqui mostrando para vocês a interface, ele traz gaveta de aplicativos, traz também a barra de notificações, tem suporte ao modo escuro, que vai deixar tanto a interface quanto os aplicativos compatíveis aqui com o tema escuro, mostrando a Play Store, por exemplo, o Gmail também. E reparem que a abertura dos aplicativos está com uma velocidade bem legal. Apesar de algumas mudanças estéticas, principalmente na aparência da interface, como os ícones, por exemplo, ou a barra de notificações, apesar dessas mudanças, temos aqui a mesma estrutura do Android padrão. Olha só, aqui mostrando para vocês o menu de configurações, a barra de widgets também, que fica nesse cantinho, nessa janelinha pop-up, achei bem interessante o formato aqui da janela de widgets. Então temos algumas mudanças, mas basicamente a estrutura aqui da interface segue o padrão do Android. A abertura dos aplicativos, como já mostrei, está bem rápida. Deixa eu abrir de novo aqui o YouTube, voltar aqui para o Gmail. Temos uma interface bastante ágil, bastante rápida. E por trazer um display AMOLED, ele também tem suporte ao Always On, que exibe data, horas e notificações. Aqui no Realme 8 Pro, eu não consegui mudar a aparência da interface, pelo menos nesse primeiro momento, mas se eu conseguir, depois eu falo melhor sobre isso na análise completa. E aqui mostrando o sensor digitais, que fica na tela, ele conta com sensor digitais e também com desbloqueio facial. A interface está com uma boa velocidade, está bastante ágil, e esse aparelho traz um hardware bem legal, contando com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. E o chipset é o Snapdragon 720G, o mesmo do Realme 7 Pro, e de aparelhos como o Galaxy A52 e também o A72. Esse chipset traz 8 núcleos, da série Cryo 465, rodando até 2,3 GHz, e a GPU é a Adreno 618. Pode esperar um desempenho muito bom aqui nesse aparelho, vai conseguir rodar bem os aplicativos e também os jogos, mas games mais pesados, você não vai conseguir rodar com detalhes no máximo. Mas ainda assim, a maioria dos games você vai rodar com uma qualidade bem legal aqui no Realme 8 Pro. A bateria tem 4.500 mAh, assim como acontecia com o Realme 7 Pro, gostaria que fosse um pouquinho mais, mas 4.500 mAh já está de bom tamanho. E na caixa vem um carregador de 50 watts, capaz de carregar metade da bateria em 17 minutos, e 100% da bateria em 47 minutos. São marcas muito boas, mas não pude deixar de notar que o carregador é menos potente do que a geração anterior. O Realme 7 Pro trazia um carregador de 65 watts, que carregava toda a bateria do aparelho em 34 minutos. Mas ainda assim, as marcas aqui do Realme 8 Pro são muito boas. Vamos dar uma olhadinha aqui nas câmeras? A grande novidade é o sensor principal, que agora tem 108 megapixels, com abertura de 1.9. E ele faz uma combinação de 9 pixels, para formar um pixel maior e dessa forma capturar mais luz, trazendo melhores resultados em ambientes com pouca luz. Ele também consegue fazer um zoom de 3x, um zoom digital, sem grande perda de qualidade, isso por causa do sensor maior. Além dessa câmera principal, temos os demais sensores, que são os mesmos do Realme 7 Pro. A lente ultra-wide tem 8 megapixels, com abertura de 2.3, e ângulo de visão de 119 graus. E temos mais duas lentes de 2 megapixels, uma utilizada para o modo macro, e outra para a detecção de profundidade. Reparem que aqui na interface, nós temos o modo ultra-wide, aqui a câmera principal, e temos o zoom digital de 3x, e também de 5x. São atalhos para você acessar rapidamente, mas você também pode fazer o zoom aqui, usando o gesto em pinça. A câmera frontal tem 16 megapixels, com abertura de 2.5. Aqui o estranho, é que agora a câmera frontal, tem metade da resolução do Realme 7 Pro, de 32 caiu para apenas 16 megapixels. Mas ainda é cedo para dizer, se essa câmera está melhor ou pior, do que a do Realme 7 Pro, mas como eu tenho o aparelho aqui, dá até para a gente fazer um comparativo no futuro. Ela traz o suporte ao modo HDR, aqui no modo vídeo, podemos confirmar, que ela consegue filmar em até Full HD, a 30 quadros por segundo. Deixa eu acessar aqui as configurações. Está aqui, ele filma em Full HD, ou em 720p, a 30 quadros por segundo. Já a câmera principal, consegue filmar em 4K, a 30 quadros por segundo, ou em Full HD a 30 e 60 quadros. Porém, a lente ultrawide, consegue filmar no máximo em Full HD, a 30 quadros por segundo. Aqui, mostrando a gravação, você pode fazer o zoom digital aqui facilmente, com a câmera principal. Não dá para você alternar entre a câmera principal, e a ultrawide, durante a gravação. Ele também traz suporte ao modo noite, e o legal que funciona para todas as câmeras, para ultrawide, para a principal, e também para a câmera frontal. E ele também conta aqui, com o modo de vídeo duplo. Olha só, ele consegue filmar com a câmera frontal, e a câmera traseira ao mesmo tempo. Você pode alternar a posição, se você quer a câmera frontal em destaque, ou a câmera traseira. E também pode selecionar o tipo de divisão. Você pode usar aqui, um quadradinho no canto, pode inclusive mover a posição, até mesmo durante a gravação. Dá para usar esse formato redondo também, e também pode alternar entre a câmera frontal, e as câmeras traseiras. E também existe, o modo tela dividida. Nesse caso, ele vai dividir a janela aqui no meio, e uma parte fica para a câmera frontal, e outra para uma das câmeras traseiras. Se você assistir, já deixa o... Bom, na verdade você já está assistindo, mas antes você assistir até o final, pronto, melhorou agora. Deixa o like aí no vídeo, para ajudar o canal do Brasil. Ele é mono, sai realmente somente aqui por baixo. Tanto que quando eu tampo, eu abafo completamente o áudio, ele tem um bom volume, pena que é apenas mono, e não está. E aqui mostrando o display, de 6,4 polegadas, com resolução Full HD, e painel AMOLED, com uma qualidade muito boa aqui, rodando os vídeos. Notem também os ângulos de visão, sempre gosto de inclinar, para mostrar para vocês, para poder conferir a qualidade. Como eu já mostrei para vocês, ele traz aqui, o sensor digitais na tela, e está com uma velocidade muito boa. Olha só, basta colocar o dedo aqui, para ele fazer o desbloqueio. E ele também conta com desbloqueio facial. Deixa eu tentar desbloquear aqui. Olha só, ele é muito rápido. Notem que basta olhar aqui para o aparelho, para ele já fazer o desbloqueio. Bom, e quando eu gravei o unboxing, eu não sabia o preço de lançamento, do Realme 8 Pro, aqui no Brasil. Então, eu regravei a parte final, justamente para falar do preço, porque agora eu já sei, quanto esse aparelho vai custar aqui no Brasil. Já estou com os preços, deixa eu consultar a minha colinha aqui. Então, o Realme 8 Pro, vai chegar no Brasil no dia 23, no dia que sair esse vídeo, ele estará sendo lançado aqui no Brasil, e o seu preço normal, será de R$ 2.599. Mas, o interessante é que a Realme, vai lançar o Realme 8 Pro, com um preço promocional, que vai valer entre os dias 23 e 28 de junho, e durante esse período, o aparelho irá custar R$ 2.099. Então, o preço padrão dele, é de R$ 2.599, mas promocionalmente, entre os dias 23 e 28 de junho, o Realme 8 Pro, vai custar R$ 2.099. Olha, está mais ou menos ali, no preço do Realme 7 Pro. O preço promocional, está um pouquinho mais alto, já é possível encontrar o Realme 7 Pro, na faixa dos R$ 1.900. Esse aparelho, traz algumas novidades interessantes, como a câmera principal, de 108 megapixels, tem ótimas especificações, mas, não dá para deixar de notar, que ele perdeu algumas características, da geração anterior. Como, por exemplo, o seu carregador, que continua muito potente, tem 50 watts, mas a geração anterior, trazia 65 watts. Agora, ele também traz uma câmera mais simples, tem 16 megapixels, contra 32 megapixels, da geração anterior, e outro recurso, que muita gente vai sentir falta, é o som estéreo, que estava presente no Realme 7 Pro, mas aqui, na nova geração, temos o áudio mono. De resto, um aparelho muito bom, tem um visual muito bonito, gostei muito, do tipo de acabamento, que a Realme, usou aqui na tampa traseira, para vocês verem, que é possível utilizar plástico, como acabamento, e ainda assim, trazer um aparelho, muito bonito. Mas acredito, que muita gente, não vai curtir aqui, esse logo, essa mensagem aqui, Dirtulip, na parte traseira, vai achar um pouco, chamativo demais. Em todo caso, eu gostei, e o resto do acabamento, está muito bonito, e lembra bastante, um vidro fosco aqui, apesar do acabamento, ser em plástico. Traz um bom hardware, boas características, e durante o seu lançamento, também estará com um preço, bastante interessante, apesar de que, essa faixa de smartphones, ali entre R$ 2.000, e R$ 2.500, traz ótimos modelos, excelentes opções, então o Realme 8 Pro, tem um grande desafio, pela frente. Bom, eu vou trazer mais vídeos, sobre o Realme 8 Pro, quero fazer comparativos, desse aparelho também, então para você, poder acompanhar tudo isso, é só se inscrever, aqui no canal do Brasile Geeks, ativa o sininho, para receber as notificações, dos novos vídeos, e torne-se o Big Geek, você também. E não esquece, like no vídeo, para ajudar o canal, a continuar crescendo. Grande abraço, e até a próxima. Fui! Fui!